Olá, pessoal! Vamos agora falar de um óleo essencial maravilhoso. Ele é um dos queridinhos da Adoterra, um dos mais utilizados e mais procurados, que é o óleo de limão siciliano. Ele é um limão que vem, sim, da Sicília, da terra lá da Itália, daquela região, pelo menos. E ele é o óleo conhecido como o óleo da purificação. Por quê? Porque ele faz uma limpeza tanto energética, tanto emocional, como também no teu organismo. Porque tem um composto químico chamado limoneno em altíssima quantidade. E é esse componente químico, que é o limonene, junto com o bepinene e o interpinene, que vai dar todas essas sensações de limpeza, de clarificação e de clareza também mental. Porque esses compostos químicos, eles têm essa capacidade dentro do nosso sistema nervoso central, de auxiliar aí nas questões sinápticas cerebrais, mas também na nossa célula, no nosso organismo, no nosso sangue, também aí tem a sua função de limpeza. Vamos falar um pouquinho, então, sobre esse óleo maravilhoso, tá? Como eu falei pra vocês, um agente de limpeza poderoso vai purificar o ar. Vai purificar o ar do quê? De tudo que for tóxico, de tudo que for excesso, de tudo que for prejudicial ao seu sistema respiratório. Vamos, tanto vivo como não vivo, vamos falar aí de vírus, de bactérias, vamos falar de metais pesados, vamos falar de toxinas através da fumaça, poluição, né? Então, ele sim vai fazer essa limpeza, tá? Um dado importante sobre o óleo de limão siciliano é que, não só o de limão siciliano, né? O composto químico limonene que tem nos cítricos, principalmente no óleo de limão, ele é utilizado muito pra fazer limpeza de máquinas agrícolas. Porque as máquinas agrícolas, gente, com o tempo, no sol, enfim, elas ficam enferrujadas. Então, eles passam um óleo essencial de limão pra limpar essas máquinas desses metais, dessa ferrugem. Então, isso é muito interessante, é um dado pra você prestar atenção, né? Então, o limonene presente no limão, ele possui também ação anticancerígena. Se você for no site pub.med.med, você vai encontrar muitos estudos da ação anticancerígena do limoneno, que vai auxiliar também na produção de serotonina. O que é serotonina, Kelly? Serotonina é um dos quatro hormônios da felicidade. É aquele hormônio do bem-estar. A gente produz ele naturalmente. E quando a gente está intoxicado por metal pesado, intoxicado por uma alimentação incorreta, nós estamos em desequilíbrio mental, a gente está aí com estresse, excesso de cortisol, a gente não produz muito esse hormônio. Então, algumas pessoas caem em depressão, desenvolvem depressão, por conta que não estão produzindo hormônios de bem-estar o suficiente. E os óleos auxiliam, estimulando essa produção que pode estar baixa. Primeiro, limpando o seu organismo, e depois, auxiliando essa produção de serotonina. O limão siciliano tem sido usado por séculos para combater a intoxicação alimentar. Séculos, não é de hoje, é séculos, tá? Então, a nossa crença popular não é feita só de crenças, e sim de observação. Quando eu observo, eu não preciso necessariamente comprovar algo cientificamente para que isso seja verdade. Eu preciso observar e ver acontecer, tá bom? Muitas coisas acontecem, são reais, e não são ainda comprovadas cientificamente, porque ainda é um estéreo, não foi feito estudo o suficiente, não tem dado o suficiente. Mas o fenômeno acontece no corpo do indivíduo, tá? Por exemplo, epidemias como malária, muito óleo essencial, muito limão, gente. Febre tifoide, muito, muito chá. Quando vocês estavam doentes, quando eram pequenos, as vózinhas pegavam as cascas do limão e ferviam, né? Por que será? O que tem na casca dessa laranja, né? A mamãe cortava a laranja, guardava a laranja, deixava a laranja secar e depois fazia o chá, né? Presta em atenção. Além disso, tem sido usado para diminuir a pressão arterial e ajudar com problemas hepáticos, porque o óleo essencial de limão, além de ele fazer essa limpeza de agentes tóxicos, ele dilui a gordura. E você que está com excesso de gordura no fígado ou conhece alguém que tem excesso de gordura no fígado ou que tem uma alimentação altamente gordurosa, deve tomar óleo essencial de limão. Você depois que come aí um churrasco ou você depois que come algo frito, uma batata frita, orienta-se a tomar umas gotinhas de limão para que seja removido esse excesso de gordura. Então, imagina uma pessoa que tem triglicerídeos altos Então, toma óleo essencial de limão ou inala ou passa topicamente. Agora vamos à parte emocional. Promove a saúde mental. Uma vez que ele é um estimulador de serotonina, obviamente que ele vai promover a sua saúde mental. Você está produzindo hormônios de bem-estar. Vai trazer mais energia, mas é claro que vai trazer mais energia. Todo óleo essencial, ele ajuda a restabilização da sua energia vital. Aumento da sua energia. Então, claro que você vai ter mais energia. Clareza dos pensamentos. Óbvio, viu? Ele estimulando a serotonina, diminuindo aí a ação da minha amígdala, do medo, do estresse. Eu vou ter mais clareza. Tomada de decisão. Vou pensar melhor. Não com tanta impossividade. Vai revigorar meu ânimo e trazer alegria de viver. Ele é muito conhecido como o óleo da alegria. Então, não inalem o óleo essencial de limão. Tá bom? Façam isso. Usos aromáticos, internos e tópicos. Todos. Porém, fotossensível. Fotossensível. O que é isso? Ele tem alta sensibilidade ao calor. Então, você não pode, antes de 12 horas, se expor ao sol. Se você já foi queimado pelo suco do limão, cortou limão, foi para o sol, ficou manchado, você sabe. Então, deve-se ter cuidado com o óleo essencial. Todos os cítricos são fotossensíveis. Então, vai tentar ou lavar bem a mão, né? E evitar se expor ao sol. Não vai usar óleo de limão, topicamente, inalar, fazer conchinha e para a piscina. Com o que ele combina? Ai, sinceramente, eu acho que o óleo de limão combina com todos. Porém, os que mais combinam, né? Foi uma pesquisa que foi feita, que mais ressoam bem, se harmoniza bem com o líbano, que é uma madeira, que é uma resina, perdão. Erva doce, hortelã, gerânio e eucalipto. Eu gosto de usar o óleo essencial de limão com cheiros que eu tenho mais resistência. Que são, por exemplo, eu sou altamente resistente ao óleo essencial de gerânio e de wintergreen. Tenho resistência e rejeição. Eu sei que eu pretendo coisas emocionais para trabalhar. Então, eu utilizo o óleo essencial de limão para quebrar um pouco o cheiro que me faz mal. Vamos falar um pouquinho da energia do limão? 88 Hz. Lembram da outra aula? Que nós vibramos de 50 a 70? E que algumas partes do nosso corpo vibram muito pouquinho? Vibram 10, máximo 30. Nossa cabeça é a que mais vibra, óbvio, né? Pensamento. E o corpo todo vibra aí entre 50 e 70. Então, imagine você passando no local afetado. Estou com um problema de estômago. O que seja de estômago. Então, eu vou passar, inalar o óleo essencial de limão e vou passar na região. Vou passar no meu estômago o óleo essencial de limão. Então, automaticamente esse órgão vai ser energizado. Vai aumentar a energia desse óleo. E aí, as doenças subjacentes à baixa de energia, à baixa de metabolismo, vão também se dissipando. Não tem como permanecer um vírus, uma bactéria em um corpo altamente energizado. Agora, se você quer, enquanto você está inalando o limão, você quer ressignificar, ressignificar os seus sentimentos negativos, ressignificar a tua história, ou o processo que você está vivendo nesse momento, e pedir auxílio à natureza, e também se autoajudar, você pode ter afirmações positivas em cima do problema. Ou, eu deixei aqui algo que eu criei. O que eu faria com o limão? Quando eu estou com as emoções atrapalhadas, quando eu estou com o pensamento negativo, quando eu não estou conseguindo pensar direito, brigando com todo mundo, não estou pensando com clareza, estou confusa, ou estou entristecida, eu estou com cabos baixos, eu estou desanimada. Então, vamos lá. Você pode criar a sua afirmação. Você vai inalar o óleo de limão, vai colocar. Eu tenho folha aqui, está longe de mim. Então, tudo bem. Próximo óleo eu vou pegar. Passa o óleo essencial de limão. Faz a conchinha. Esfrega, deixa esquentar muito, não muito. Inala. Solta. Aí já está levando oxigênio para o seu cérebro. Eu limpo as minhas emoções. E escolho ter somente pensamentos positivos, porque o pensamento é uma escolha. Você escolhe. Eu sou inteligente. Eu raciocino com clareza. Por mais que você esteja loucona, loucão, eu raciocino com clareza. É uma ordem que você manda para o seu subconsciente. Eu sou vibrante. Eu sou alegre. Minha mente e o meu intelecto são instrumentos para alcançar os meus objetivos. A sua mente e o seu intelecto são instrumentos para alcançar os seus objetivos de vida. Não são instrumentos de pensar cacaca. Não é instrumento de pensar mal do vizinho. Não é instrumento de pensar mal da sua família. Ela é um instrumento para você alcançar seus objetivos e cumprir sua missão de vida. Então, para de pensar besteira. Eu coordeno meus pensamentos. Comecei a pensar ruim. Vou colocar um pensamento positivo. Eu coordeno. Eu domino os meus pensamentos. Eu controlo os meus pensamentos de raiva, de ódio, de destruição. Parem de fazer telas mentais de destruição, de tragédia. Eu mantenho somente pensamentos positivos. Ai, não sei pensar positivo. Cheira, olha o essencial. Bota uma música e comece a imaginar no meio da floresta, então. Não sei pensar que sou rica milionária. Então, vai lá no meio da floresta. Sinta as flores balançando, o vento, uma cachoeira linda e brilhante. É isso. Essa é a riqueza. E você já está avançando. Dica do óleo essencial de limão para vocês. Ok?